Gupi Tormento, Foça do Major, Som do Paredão, Alô Jor da 160 Vai, ela é danada, ela empina o bumbum, que bumbum é esse? Bumbum gigante, ela é danada, ela empina o bumbum, que bumbum é esse? Empina esse cachorro, vira lata, vai, empina esse cachorro, toma! Embina esse cachorro, vira lata, empina esse cachorro, ai, buumbum gigante Ela é danada, ela empina o bumbum Que bumbum é esse? Bumbum de gata, ela é danada Ela empina E aí? Empina esse cachorro, vira lata Empina esse cachorro Bumbum de gata, ela é danada O som dos paredos Vai Empina esse cachorro, vira lata Empina esse cachorro, vira lata Bumbum de gata, ela é danada O som dos paredos Que que é isso meu filho? Paredão WS Central Auto Pensa Jalapiraca Alagoa estourou papai Paredinho chama na bota Paredinho chama na bota Paredinho chama na bota Paredinho chama na bota